Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal Que é muito importante, você se inscrever no canal, deixar o like E depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí pra tá ajudando nós né, sem moagem Qual é rapaziada, tão... Oh shit Pior que eu não trouxe mano Pô, vou ali buscar um outro munição pra galera aí também Qual é rapaziada, vão participar do eventozinho aqui, de qualidade, ok Banguela, bota o banguelinha no ombro pra ficar chave Tenebra, tenebra, tenebra Não Qual é rapaziada, entrei agora na City, vi que tava escrito lá o seguinte Quem quer participar do evento, peguei e mandei eu Peguei e mandei eu, mas eu nem sei que evento que vai rolar aqui rapaz, eu tô perdido Vai Não sei qual que vai ser o evento, só vim paraquedas mesmo, entendeu, vou acabar descobrindo aqui agora Pega, hein Oi minha Ví Me envia pra uma Viva na Moração mesmo, me envia uma Viva Me envia uma Viva Eu não tenho, eu só não tenho O meu patrão vai ter evento aí É, vem de Glock, não fala pra ele pegar a Viva do baú da... Quem falou Aí meu patrão, vai ter evento aí Vai De que? Tiro Ah, coisa boa É o seguinte, rapaziada, vai ter evento de tiro aqui, maluco. Não vou participar não, que eu não tenho arma, entendeu? Não tenho arma, paraquedem-me lá pra trás. É, rapaziada, agora vou ter que andar um bocado aqui. Dei morte. Ah não, vou ver se alguém me dá carona. Pô, se tá duro. Aí, meu patrão, dá uma caroninha aí, até na garagem ali. Levei lá o cara do carro verde aí. Tá saindo de tudo. Ficou bonito essa cor? Aí, alguém tem como me level lá, mano? Dá moralzinha. Leve lá. Marca aí, marca aí, marca aí. Estão prontos? Evento ali tem que ter arma, né? Não tem uma arma. Tem, vai lá buscar? Não tem, pai. Oh, que pena. Ih, eu tenho a arma, mas os caras lá que tá da minha facção aí não tem. Não tem como perder. Hum, sacanagem. Então? Valeu, meu rei, muito obrigado, hein? Vamos juntos. É isso aí, rapaziada. Evento ali, eu ia me lascar, hein, rapaziada. Ih, o golfão tá sem porta. Vamos sem porta mesmo, é bom que dá entrada de ar. Agora que não vai ver se o golfão corre de verdade, hein, rapaziada. É agora. Coisa boa. Vambora, vambora, vambora. Ó, até até não tô ouvindo fogos aí, rapaziada. O Lancer passou a melhor ali, hein? Será que vai cantar alguma coisa boa pra nós, rapaziada? Será? Bom que as coisas acontecem do nada assim, vocês percebem? Do nada acontecem as paradas. Que isso, hein, golfão tá acompanhando, hein? Vai passar. Vai passar. Olha lá. Vai passar. Ih, rapaz, a moto pegou em bala, hein? Tá maluco? Opa, fiz merda. Já vou logo na onde? Passar aqui, assim, na lojinha de roupa, tá ligado? O que tem lá de bom? O maluco da bike aqui, quase tropelei. Tem uma motinha. Opa, Z1000, papai. Z1000, rapaziada. Travou, rapaziada. Travou, vou vazar. Vazar antes que a polícia vem. Errei, maluco. Tô sem lockpike. Ih, rapaziada. Errei logo de primeira. Deu umas travadinhas. Não teve como. Não teve como. Primeiro eu vou arrumar o carro aqui, né, cara. Aproveitar já pra dar um talento nele. Travou, entendeu? Eu peguei isso aí. Opa, meu patrão. Dá o talento pra nós aí. Agora. Qual que é a sua transferência? Passaporte é 42. Totalmente aí, né? Valeu. 42? Valeu, meu parceiro. Deu certo, hein? Eu tenho uma... Vou usar aquele mesmo golpe, rapaziada. Vou ficar aqui moscando. Isso é muito bom, porque alguém vem abastecer, cara. Por não tá saindo sua voz, meu princípio. Isso aqui é muito bom, porque significa o quê, rapaziada? Eu fico aqui moscando, entendeu? Fico de boa, andando pra lá e pra cá. Tranquilo. Na hora que os caras moscaram, mano. Pega o veículo deles e sai jogado. Dá um tempo. Que bom que o mundo dá a volta. Ah, tô de boa. Dando um rolezinho aqui, né? Quem sabe aparece alguém. Ó uma moto, ó uma moto. Ó Zemil. Olha Zemil. Tá, meu compadre? Tem uma moedinha pra arrumar pra nós aí. Já que não tem nada, migão. Que eu tento, ó, vou acessar essa bomba aqui. Que isso, cara? Nenhuma moedinha? Nenhuma moedinha. Hoje eu vou ficar devendo pra você. Pô, fiquei triste, hein? Também tô triste. Tamo junto, meu camarada. Tamo junto. Fala. Os caras aqui tudo com as músicas atrapalham, cara. E aí, meu patrão? Tem uma moedinha pra arrumar pra nós aí? E aí, chefinho. Vem trampar a Recinha aí, chefe. Tô com um monte de dívida acumulada aí. Tamo na mesa. Vai ficar tranquilo que eu abasteço pra você, meu compadre. Conseguiu, hein? Consegui, hein? Aí, rapaziada. O mendigo tá ajudando os outros a abastecer. Que loucura, hein? Mendigo pagando abastecimento. Qual é o teu passaporte aí, chefe? O meia quatro, meia oito, meu patrão. Um meia quatro? Meia oito? Quatro meia oito. Quatro meia oito. Beleza. Positivo. Aí? Valeu. Valeu. Aí, rapaziada. Golfo eu nem pego que não vale nada. Agora aquela moto que tinha parado ali, valeu, meu irmão. E ela corre, maluco. Corre duro. E aí, meu patrão? Tem uma moedinha pra nós aí? Até no novo, irmão. Tá uma crise. O cara aí não quer me lançar uma moedinha. O cara de bike. Eita, porra. Cara de bike levou um capote, rapaz. Tá maluco? Olha o golfão do pai, como que ele tá? Olha o golfão. Ah, ele tá show mesmo, hein? Tá show. Vamos destrancar ele pra nós ver. Você tá doido, cachoeira. Você tá doido. E aí, o cara ali, rapaz. Chegou, foi batendo em tudo. Cara doido. Tem uns caras aqui que é rude volante. Rapaziada do céu. Vai fora. Ah, não, mano. Tem que roubar pelo menos um aqui vestido de mendigo, né? Só pra valer a pena. O cara tá ligeiro comigo já. Essa moto aí corre. Ai, o botão de polícia, rapaz. O botão de polícia, o botão de polícia. Putz, rapaz. Tá maluco. O botão de polícia pra dar e vender. Ó o cara. Que isso? Isso que eu tô parado, né? E aí, meu patrão. Tem uma moedinha pra nós aí. Tá escutando aí, meu patrão. Cara surdo. É louco. O cara quase estropelou. Eu não falo nada. Gosta mais, gosta mais. Gosta mais aqui, meu patrão. Vem aqui, vem. Qual foi, meu patrão? Tá maluco? Vai matar nós. Chega mais, chega mais pra frente, pra frente. Pra frente, pra frente. Não, cara. Eu tô aqui aqui atrás. O que é isso, cara? Aqui vai aparecer aí. Qual foi? Pode ficar tranquilo, meu patrão. O que é o Pix? É 468. O Pix? Transferência. Vixe, vou ter que comprar um celular. O que é isso, cara? Tá sem celular? Tô, cara. Eu só faço pelo Pix. O que é isso? Então, depois você passa aí e deixa qualquerzinho pra mim, pode ser? Vou deixar. Vou até ver aqui se... Não tenho na mão. Isso não até dá pra você, ouviu? Fala lá, meu patrão. Tô sempre por aqui, hein? Vê, lê. Vou pegar um celular lá e daqui a pouco eu venho aqui. Valeu, meu patrão. Abasteci o carro da polícia, rapaziada. Fala comigo, meu patrão. Tem uma moedinha pra nós, meu patrão? Não tá me perguntando isso lá da polícia, né? Moedinha, cara? Eu quero moedinha. Ah, tá. Eu entendi uma zinha. Tô louco, cara. Tá louco? Você acha que eu sou louco, cara? Tá maluco? Tem não, cara. Tô falido, cara. Que isso, cara? Você é um cara que tá com uma motona dessa e tá falando que tá falido, cara? Qual foi? Porra, mas aquela motona ali é outros dinheiros, tá ligado? Que isso, maluco. Então é mais fácil. Você é o cara do dinheiro, mano? Que isso. Cara, vai trabalhar o vagabundo. Vai trabalhar o vagabundo. Eu tô trabalhando, olha. Não, trabalho que dê dinheiro, não, vagabundo. Ô, cara. Tá me ouvindo aí? Tu quer trabalhar, vagabundo? Pra trabalhar de quê, mano? Deixe errada. Pode com você? Não, eu te dou uma moto, tu faz o teu. Vambora, maluco. Ô, eita, eita, eita. Ih, rapaz, o cara deixou o carro aberto. Sobe ali na garagem ali. Ele deixou o carro aberto? Deixou. Pega o carro dele e guarda ele na garagem, não alguém vai roubar, velho. Vou guardar lá. Ah, não. Tá fechado. Vai, sobe aqui na garagem aqui, ó. O cara vai me dar uma moto, rapaziada. Bora ver qual vai ser essa motinha. Avisar é o seguinte. Vou te passar uma droga, tá ligado? Aí tu vai lá, faz tua rotinha. Depois tu me chama, a gente faz 40%, 50% cada um. Do que tu fazia. Pode ser. Daí se a polícia te pegar, tu só vai entregar os bagulhos. O presidente estava preso. Se tu perder, não dá nada. Daí depois tu me chama de louco. Opa, mas a polícia não tá lá pro norte não, ela está fazendo ação aqui na cidade. Como é que fala o teu passaporte aí? 468. Calma aí, calma aí. Como é que é teu passaporte? Cara, eu acho que eu não quero trabalhar disso aí não, cara. Parece que dá muito trabalho. Como é que é teu passaporte? 468. Minha, tu tá aí na cidade desde o começo aí. Não, meu. Caraca. Que é isso, cara? Qual foi? É por isso que eu não ajudo quando eu focho 10. O cara, deixa eu ir no posto ali, cara. Fazer um favor só pra me pegar uns otários ali. Porra, é de que família vier? Eu sou nenhuma, faço meu trabalho sozinho. Olha o que que tu faz aí. Eu roubo. Sou ladrão. Profissão ladrão. Eu roubo. Ai, cara, o cara queria me dar um emprego, mas eu não queria não, cara. Tá maluco. Carro parado ali em cima, rapaziada. Carro parado ali em cima, uma caimonete. Pra ver o que que foi com ela. Ih, rapaz. Pra ver o que que foi com a caimonete que tá ali. Ih, meu parceiro. O que que foi com o carro aí? Ih, agora foi mesmo. Foi mal. O que é isso, mecânico? Quanto que é aí? Fala aí. Eu tô sem dinheiro, cara. É porque eu sou novo na cidade, sabe? E esse amigo me deu essa... Fala transferência. A transferência é 42. O que é isso, cara? O mendigo tá tendo que pagar pra você. Você é o cara mesmo, é maluco. Eu sou novo na cidade. Tô agitando aqui, Ana. E essa caimonete aí? É porque um amigo meu me deu essa... Caralho, maluco. Ele me ajudou. Prontinho. É nóis, cara. Não, cara, faz isso não. Eu tomei um cacete. Caraca, cara. Que doideira. E aí, meu parceiro? Tá tudo bem, hein, mano? Ô, louco, cara. Sinto maluco. Tô cuidando aí na rua. Tá. Tomo junto. Muito baixo. É isso aí, rapaziada. Peguei a caimonete do maluco. Foi minha intenção, não. Foi sem querer. Mas o cara amoscou, peguei mesmo. Tá limpando. O que é isso, cara? Fechado aqui. O cara aqui é muito louco. Fechado? Boa. Tem que procurar outro lugar pra me desfazer dessa belezura. Que é lá pra baixo, hein? Eita! Corre demais. Que isso? Corre demais, rapaziada. Por ali, ó. Será que tem alguma coisa no porta? Tem nada no porta-malas, não. Coisa chique. Peguei uma S10. Uma S10, não. Uma Amarok, né? Baixadona, mano. Será que alguém... Tem alguém aqui, cara? Que é a polícia rodeando aqui faz hora? Cara, cadê os caras? Tem que ir lá no outro, lá em cima. Aqui não tem ninguém. Tá louco? Rapaz, corre demais, hein? Buti. Mais engraçado que eu vou voando a caminhonete, você viu? Rapaz, do céu. Olha, rapaziada. Não é difícil, é fácil. Entendeu? Entendeu? Ó, 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 opa. Quase rodei o carro. Quase rodei o carro aqui. Roda muito fácil. Eita, porra. Calma aí. Bom dia, meu patrão. Ô, vagabundo. Abraça o seu telefone aí quando você... Tá pintando aí? Estamos sim, cara. Então, pinta de azul sumiço pra nós aí, por dia de neleza. Vou pintar agora. Deixa eu só passar um negócio pra cá. É o cara aqui? Sim, senhor. É qual que é o passaporte? Oi, rapaziada. Peguei a Maroc. É quanto que dá? Passaporte? É o passaporte? É isso aí, rapaziada. Cada um com seus golpes. Coisas chiques. Coisas chiques. Coisas chiques. Coisas chiques. Cada um faz os seus trampos pra poder ficar feliz. Ó, carinha de motinha. Ô, cara. Ô, cara. Alguém pode dar uma limpadinha aqui nessa moto pra mim, cara? Ah, não. Beleza, tranquilo. Ah, o Coringa tá ali escondidinho na contenção, velho. Se alguém roubar aqui, tem que tomar bala, né? Tá louco. Vou falar com o Coringa ali. Cara, não sei o que você leva a limpadinha. Fechou. Oi. Fechou. E aí, meu patrão? Você lava também a roupa aí? Não, não. Lá na frente que lava. Tamo junto. Pode me deixar lá? Rapaz, deixa eu ver se alguém saiu. Ô, cara. Ô, Maninha. Tu trabalha aí, cara? Ô, Maninha, calma aí, pô. Vou falar com o tio. Quer? Você quer fazer uma... Então, eu queria saber se... Calma aí, pô. Já falo com o tio. Ô, cara, deixa eu plantar. Ah. Por um acaso, você é daqui da diretoria? Não. Ah, tá. Calma aí, Maninha. Eu já falo contigo aí. Pera aí. Então, rapaz, se for pra lavar, nós já lava. Quanto que você tem aí, mano? Passar, rapaziada. Já vou lavar a roupa também. 45. Vai dar 31,500, hein? Que é isso, cara? É nóis. O cara, a gente é socando o golfe em todo lugar lá, rapaz. Olha, olha, olha. Ele tá lá dentro. Ih, rapaz. Cara maluco. 468. 468. Mais o quê? Positivo. É isso? É isso, meu patrão. Passaporte? Zé positivo, meu patrão. Zé? Como é que é? Zé Priquita? É o Zé Priquita da situação. Zé Priquita da situação, moro? Você quer ficar com o meu número, mano? Na hora que você quiser eu lavar um dia. Um drink, tá? Ah, e aqui embaixo é que você vem drink, cara? Ali na Galaxia, tá? É lá mesmo que eu vou, meu patrão. Ah, pô. Aí tá de boa, então, mano. Tá com esse parceiro aqui? É, esse aí é só meu amigo da rua, tá? Aí, ó. Tamo junto, então. Valeu, mano. É nóis. É isso aí, rapaziada. Junto. Ó, só pra falar que não pegamos nada, pegamos sim. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde essa oportunidade de mandar pra ele, porque tem que mandar pra ele. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho